Ação Rimbdow Eu tô indo pra essa cairnada, tá vendo? Tem Rimbdow Tem que coi tuta Rimbdow, cadê? Rimbdow Tem Rimbdow que o cabê tuta aquela Rimbdow Diga Rimbdow que a solada do cabê tuta aqua Diga Rimbdow que o cabê tuta Rimbdow Diga Rimbdow, dá uma tubulete, ui Rimbdow Só uma uve a Rimbdow, cadê? Desco, você valeu aqui Desco!